Música Quando a gente passa num concurso e vai pra um local como Tabatinga, e antes de Tabatinga eu morava em São Paulo, apesar de ser paranaense, eu estava morando naquela época em São Paulo, né? Música Fui pra morar em Tabatinga, pra trabalhar na Receita Federal, e foi uma experiência maravilhosa pra mim, os três anos que eu passei lá. E entre muitas histórias que nós vivemos lá, nesse tempo que estamos em Tabatinga, ocorreu de eu contar essa história no concurso de histórias de trabalho da Receita Federal, né? Sobre uma questão de limites de fronteira entre o Brasil e a Colômbia, que com a ajuda da Lancha da Receita, que era uma novidade na época lá em Tabatinga, nós ajudamos os dois países a solucionar essa questão, né? Essa foi a história de como a Lancha da Receita Federal recuperou uma parte do território brasileiro, né? Sim, pra quem nunca não conhece uma fronteira, né? As comunidades de Tabatinga e Letícia, que são Tabatinga no Brasil e Letícia na Colômbia, elas são cidades irmãs, né? São fronteiras... é o mesmo núcleo urbano, formado por brasileiros e colombianos. Então, as fronteiras formais se confundem muito ali, né? As pessoas, às vezes, pensam que estão no Brasil e estão na Colômbia, a divisa ali era uma rua e um córrego que acabava no rio Solimões, né? E ocorreu que, quando chegamos lá, quisemos regularizar a situação de alguns comerciantes brasileiros que também queriam se regularizar, né? E eles... fizemos reuniões com a Associação Comercial e várias pessoas nos ajudaram nisso, né? E uma figura importante, que era o seu Isidoro, que era, além de ser um despachante aduaneiro, também tinha muita... muita... ingerência sobre os comerciantes, ele trouxe esse problema pra gente, que era uma questão de um barco colombiano, né? Que estacionava as margens do rio e comercializava produtos estrangeiros. Sim, né? Naquela região, os chamados flutuantes, é uma situação muito comum. E aí nós começamos a verificar e fomos lá algumas vezes, realmente, aquele colombiano ali estava vendendo coisas que tinham uma significância econômica razoável, né? Então nós teríamos que resolver aquele problema ali. Pra nossa... o nosso conhecimento é de que ali era um local brasileiro, que era um território nacional. Mas pra nossa surpresa, quando nós chegamos lá, não é culpa deles, mas os colombianos também achavam que era um território colombiano, né? Então a gente estava preparado ali pra... pra uma situação complicada, mas não estávamos preparados pra esse argumento, que era muito plausível, né? De que aquele era um território colombiano e que ele estava... Nós estávamos errados e eles estavam certos ali. Então foi toda essa confusão. É claro que na história a gente... a gente conta com um pouco mais de sátira, de humor e de romance, mas foi uma situação bastante delicada, né? De nós queremos implementar a legislação brasileira e os nossos... os nossos vizinhos acharem que nós estávamos invadindo o território deles. Pois é, essa era a nossa dúvida. Ninguém sabia na época, né? Nós chamamos as pessoas mais antigas. Muitos diziam que aquele território era brasileiro, os colombianos diziam que era deles, né? Mas ali era uma situação muito atípica, porque a divisa originalmente era um córrego, né? E com a força do rio Amazonas, do rio Solimões, aquele lugar foi sendo assoreado, né? Então a localização do córrego foi entrando para dentro do território brasileiro. Então o senso comum fazia com que as pessoas pensassem, olha, do lado direito do córrego é Colômbia, do lado esquerdo é Brasil. Mas na realidade existia um marco de fronteira que estava muito distante daquela posição que estava o córrego naquele momento ali. Mas a gente não sabia disso. Então procuramos a marinha, procuramos o exército, era uma situação muito delicada, né? E as pessoas mais antigas sabiam que existia um córrego ali, mas era uma coisa bastante complicada você invadir ali onde tinha... Entrar com soldados ali onde tinha uma comunidade colombiana, né? E então a gente preferiu que isso fosse tratado de uma maneira mais diplomática, vamos dizer assim, né? E isso se perdurou por um tempo, porque a gente não tinha uma solução para isso, né? Até que houve um investimento grande da Receita Federal na época de se implementar equipamentos para as fronteiras, né? E dentro desse programa nós recebemos uma lancha, e era uma lancha que tinha GPS. Hoje parece comum, qualquer um num celular tem GPS, mas em 2006, lá em Tabatinga, não existia, quase ninguém tinha um GPS. Então a lancha da Receita foi a primeira embarcação lá com o GPS em tempo real, com uma confiabilidade, né? E aí ocorreu aos servidores da Receita lá, falaram assim, olha, a nossa lancha não está aqui só para se fazer repressão, vamos usá-la para fins diplomáticos também, né? E foi isso que foi feito. Daí nós convidamos o cônsul colombiano, que em última análise era a pessoa da Colômbia, que poderia dar a palavra final sobre isso, né? Convidamos o coronel do Exército Brasileiro e nós da Receita e também o seu Isidoro foi junto com a gente, né? E foi dito e feito, né? A lancha, quando nós impostamos as coordenadas na lancha, ela adentrou para o território colombiano, para dentro do que nós imaginávamos que fosse a fronteira, né? Então, e lá para o fundo conseguimos localizar o marco que estava assim, não me lembro exatamente, mas os 200 a 300 metros para dentro da comunidade colombiana. Então todos aqueles colombianos que viviam ali, eles estavam vivendo em território brasileiro. Sim, aí com o convencimento da Autoridade Máxima Colombiana, de que realmente aquela porção de terra ali de 200, 300 metros de margem de rio não era um território colombiano, não foi nem necessário a gente implementar as ações de repressão que nós tínhamos planejado, né? Os próprios colombianos reconheceram que aquele território era brasileiro e se mudaram para o território colombiano. Olha, acho que para todos nós lá que trabalhávamos na Receita, que éramos de fora, foi uma experiência fantástica, né? Porque, na realidade, aquelas pessoas que estão ali, seja da Receita, seja do Exército, seja da Justiça Federal, e principalmente a própria população, é que garante a soberania nacional naquele pedaço de terra, né? Se nós, se o Brasil é tão grande e continua grande, é porque tem pessoas como o seu Isidoro, como o nosso coronel, como nós mesmos que estávamos lá, como os servidores do Fisco que estão lá hoje, né? Que garantem a soberania nacional naquele extremo da Amazônia, né? Eu posso te garantir que se não houver pessoas que estejam dispostas a fazer isso, em pouco tempo, aquilo deixa de ser um território brasileiro. Assim, foi muito interessante, né? Eu não sou escritor, nem tenho formação nisso, né? Minha formação é em Direito, Mas, quando surgiu o concurso, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, porque eu tinha tantas histórias lá de Itabatinga para contar, né? Mas essa chamava mais a nossa atenção, de todo mundo que participou desse evento, né? Que era uma coisa que foi noticiada na época, saiu nos informes da Receita, né? E que foi, é uma maneira assim, nós nos sentíamos mais brasileiros depois daquele evento e eu achei que era uma história que merecia ser contada.